Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente, de acordo com algumas características da sua vida, como conseguir uma outra cidadania, residências por domicílio, como residente permanente nos Estados Unidos, um green card, por exemplo, é você conseguir trocar sua residência fiscal para outro país, abertura de contas bancárias no exterior, abertura de empresas no exterior, investimentos imobiliários ou financeiros no exterior e por aí vai, são várias bandeiras, se você quiser saber mais sobre a teoria das bandeiras, nós temos um ebook gratuito que você pode baixar, é só clicar nos links aqui na descrição, tem diversos links, você pode também agendar uma consulta comigo para analisar o seu caso específico, tem também o link abaixo e você pode conhecer a nossa comunidade, que tem três tipos de assinatura, inclusive lá dentro tem a teoria das bandeiras da Kermi e lá dentro dessa Kermi tem diversos cursos, todo o nosso material que a gente já produziu na Brasileiro Sem Fronteiras está lá dentro na assinatura UltraVip. Dá uma olhada lá, link aqui na descrição também. Hoje eu estou direto dos Estados Unidos, de Boca Raton na Flórida, onde que a gente morava antigamente, eu morei aqui cinco anos, dois anos em Orlando, dois anos em Los Angeles, se você somar tudo aí vai dar, vai dar, botar mais um ano em Sunny Isles, vai dar, somando tudo vai dar uns dez anos nos Estados Unidos, aqui Green Car, não tenho interesse de devolver ainda, não sei se vou devolver no futuro, nunca se sabe, mas ainda possuo ele, não é uma cidadania, tem gente que acha que a cidadania não é cidadania, para ter a cidadania americana você tem que viver nos Estados Unidos cinco anos ininterruptos para poder dar entrada no processo de naturalização e conseguir a cidadania e, consequentemente, o passaporte. Não é isso que eu quero no momento, no momento a gente ainda está no Panamá, faz dois anos que a gente está lá, nós estamos pensando já fazer uma mudança, ainda só o pessoal da comunidade sabe, não divulgo ainda no YouTube, não é a intenção, mas vou divulgar mais para frente, não é os Estados Unidos, também não é o Brasil. Brasil tem o direito de morar em cinco países, estou tirando esse direito de morar em mais um outro país, mas vamos falar disso em outro vídeo. Esse vídeo aqui é para a gente analisar como estão as eleições aqui nos Estados Unidos, porque as eleições aqui nos Estados Unidos não afetam somente os Estados Unidos, mas afetam o mundo inteiro. Os Estados Unidos, sim, é o país mais poderoso do mundo, é o país mais relevante do mundo, é mais relevante que a Europa inteira, é mais relevante de, se eu vou dizer, todos os países do mundo juntos. E ainda assim, se você for colocar no papel, ele é o país mais, se você colocar custo-benefício de pagamento de impostos e o que você recebe e a liberdade que você recebe, escolhendo um Estado bom para morar, ele é o melhor custo-benefício, eu só não estou morando aqui por estratégias da minha empresa, por estratégias da minha vida, pelo momento que eu estou vivendo, o momento da minha vida. Mas, se eu fosse escolher um país hoje na minha vida para eu me aposentar, porque eu não precisaria mais trabalhar e não ter nenhum, não preciso mais de dinheiro para trabalhar, para viver, não preciso mais de dinheiro para viver, eu escolheria um Estado aqui dos Estados Unidos para viver. Não sei ainda qual que seria, não sei se seria aqui a Flórida, talvez não, porque eu não gosto do clima, mas seria um Estado republicano com certeza. Bom, vamos falar aí, porque eu acho que, a pergunta é, e eu gostaria que vocês colocassem nos comentários, será que a Kamala Harris já ganhou? E eu vou dizer, eleição se decide no último dia. Eu sei que muita gente que vai colocar aqui, até porque aqui é um canal que atrai muito mais conservadores, a maioria vai dizer que o Trump vai ganhar. Por quê? Porque as pessoas não analisam o racional, elas vão direto no emocional e elas sempre colocam o que elas querem, não o que pode acontecer. E outra coisa que as pessoas falam aqui também, elas, se por um acaso, uma pessoa que nem eu, que tem muitos inscritos do canal, fala uma coisa que elas não concordam, elas vão lá e colocam um dislike, elas vão lá e xingam e etc. Então elas, a maioria, não estou falando todo mundo, a maioria das pessoas, elas não conseguem conviver com algo que elas discordam. É isso que está acontecendo no mundo hoje em dia. Então eu quero tentar conversar com vocês, de um modo respeituoso, dar a minha opinião e se vocês puderem deixar aqui nos comentários, para a gente tentar analisar o que está acontecendo. E eu já fui até um fã do Trump, do Trump personagem, não um fã do Trump pessoa, porque o Trump pessoa é um escroto, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que só pensa nele mesmo. Agora, no Trump personagem, no Trump, aquele circo todo que ele faz, o Trump empresário, ele é, bom, o Trump empresário também tem que se pensar e analisar bem, mas o Trump político, todo aquele circo que ele fazia, e é isso que eu já trago aqui para análise, que ele não é mais o mesmo, mas eu gostava. Em 2016, quando ele ganhou, eu, sinceramente, eu achava que ele talvez não conseguiria, mas ele deu um show nos debates, ele tinha uma segurança no que ele falava, e ele conseguia ser articulado, ele conseguia detonar nos debates, ele humilhava a Hillary Clinton. E, mesmo assim, a Hillary Clinton conseguiu maioria no voto popular, o voto universal. Ela ganhou no voto popular, mas aqui nos Estados Unidos não é assim que funciona. Existe esse contrapeso de você ter que ganhar o Estado, e quando você ganha o Estado, ganha todos os votos de todos os delegados, e aquele Estado pode ter mais peso na eleição. Então, não interessa se você ganha todos os votos no país inteiro, pode ser que você não ganhe a eleição. Então, você tem que ganhar os Estados-chave. E eu já fiz um vídeo aqui analisando quais são os Estados-chave, e quais os Estados que eu acho que ainda estão para ser decidida a eleição. E, no caso, eu deixei uns três, quatro Estados no outro vídeo, agora eu vou focar em dois Estados que eu acho que são essenciais, e que é onde vai decidir, que é a Pensilvânia e a Geórgia. E eles analisam que os dois estão praticamente empatados. A Geórgia com um pouquinho mais para o Trump, e a Pensilvânia realmente empatada. Eu acho que, infelizmente, o que pode acontecer é o seguinte, a Kamala Harris precisa ganhar um deles para se eleger, e o Trump precisa ganhar os dois. A Kamala Harris, para eleger, e o Trump, para se reeleger, precisa ganhar os dois, a Pensilvânia e a Geórgia, porque ela está ganhando os outros. O Trump vai ganhar o Arizona. Então, na minha opinião, o Trump tem que ganhar a Pensilvânia e a Geórgia, e a Kamala Harris só precisa ganhar a Geórgia ou a Pensilvânia. Na Geórgia, ela pode ganhar porque é uma maioria de latino, e maioria não, mas tem uns 30% e 40% de latino e negros na Geórgia. E é um Estado mais, na minha opinião, mais democrata. Diz que o Trump está na frente, o Trump já perdeu para o Biden na Geórgia. Para o Biden na Geórgia. Então, eu acho que a Kamala Harris, do jeito que ela está, e eu me surpreendi ela no debate ontem, que eu vi aqui mesmo na Flórida, sem aquela tradução simultânea da CNN, que é horrorosa, uma bosta aquilo lá, porque você não consegue entender realmente o que um candidato está dizendo para o outro, como é que um está sendo sarcástico, irônico, o que realmente eles estão dizendo para o outro, como eles estão atuando lá. Aquela tradução, vocês tinham que tirar aquilo, tentar inglês mesmo, tem que aprender inglês. Então, a Kamala Harris me surpreendeu porque ela é articulada, ela tem 30 anos a menos que o Trump, ou 25 anos a menos que o Trump, e ela está voando. O Trump dizia, ah, não sei o que, ela é burra, deve mental, não sei o que, parece que ele é uma criança, dizendo que, ah, eu não vou brincar, não vou competir porque é uma deve mental, não precisa competir. E o que eu vi foi ela detonando o Trump, por mais que vão dizer, ah, não, o Trump é o meu candidato, ele sempre ganha debate. Não é verdade, porque é a mesma coisa dizer, o meu time é o Grêmio, tá? Então, eu vou dizer que o Grêmio hoje é o melhor time do campeonato? Não é. O Botafogo tá lá em primeiro, segundo, o Flamengo, o Palmeiras, tem esses times que estão lá na frente, são melhores do que o Grêmio, o que que quer? Eu vou ser cabeça dura e falar que o Grêmio é o melhor time sempre e sempre vai ganhar? Então, isso é fanatismo, isso é burrice. Ela tava voando ontem no debate, ela foi melhor do que ele, é claro que eu vou botar alguns pontos aqui, nem todos os pontos ela foi melhor, mas ela é, no geral, ela é mais articulada e ele tava parecendo um velho gaga, tipo, ele não é que nem o Biden, mas ele não dura quatro anos na presidência, não dura, ele também tá gaga, e ele tava focado, assim, parecendo que ele tava em outro lugar. E os argumentos dele são, ele parece que não tem plano, e parece que o, a impressão que eu tenho é que parece que os republicanos deixaram, assim, tipo, tá, deixa ele perder essa que a gente busca na próxima eleição com o Ron DeSantis, que é aqui da Flórida, e o Greg Abbott, que é do Texas. Um desses dois vai, eles vão competir um com o outro, e aí sim, você vai ter um candidato de verdade, aí você vai ter um candidato de verdade, e não sou eu que tô dizendo isso, é o partido republicano que pensa assim. Quem não sabe disso é o brasileiro que vive fora dos Estados Unidos, que não sabe o que tá falando, não sabe o que tá falando. Agora, como restou o Trump, muitos republicanos vão ter que votar no Trump, Então, qual é a estratégia do Trump? Não é tirar candidatos da Kamala Harris, não é isso. É fazer com que os republicanos saiam pra votar. Porque tem muitos republicanos que não querem votar, que não querem sair de casa, e dizem, ah, deixa mais quatro anos assim, que se foda, e aí eu vou votar daqui a quatro anos. Os caras, tu não é obrigado a votar? Então, cara, deixa assim, deixa essa Kamala Harris, essa socialista, comunista, ganhar, deixa ela ganhar, e depois a gente busca no toque. Vou deixar bem claro aqui que não é o que eu quero. Eu não quero a Kamala Harris no poder. Eu não quero isso, mas o Trump, não vejo ele ganhando. Não vejo ele ganhando. Sinceramente, ele não demonstra mais a mesma força que ele tinha. Ele não é mais articulado, ele não tem mais aquela... Aquela força que ele tinha de trabalho todo dia, aquela potência, sabe? Aquela... Eu não sei como demonstrar o que ele tinha em 2016 e o que ele tem em 2024. Totalmente diferente. Esquece. Vamos analisar aqui alguns pontos, tá? Primeiro, o aborto, tá? O aborto, por mais que ela pode estar do lado errado do negócio, ela ainda teve argumentos de dizer que a mulher tem que ter lá a saúde da mulher. Ela nem entrou na questão de dizer que a mulher tem que ter a decisão em cima do corpo dela e poder fazer o que quiser com o corpo dela. Não, ela entrou na questão da saúde, né? A questão de incesto e etc. Aí o Trump parece uma criança, cara. Ele diz assim... Ah, e tem lá o vice dela, quer que mate depois que nasceu, mate a criança. Tipo, que argumento é esse, cara? Tipo, assim tu não vai ganhar em nenhum lugar, meu. Eu aposto que o Ron DeSantis ou o Greg Abbott jamais falaria um negócio desse. Não precisa falar isso. Tu tem que jogar com argumento. Tu consegue jogar com esse negócio do aborto e ganhar da Kamala Harris. Tu consegue porque esse é um negócio que talvez a maioria dos americanos pensem dessa forma que os conservadores pensam. mas ele conseguiu não conseguiu convencer. Ele fica mudando a opinião dele do aborto. Já mudou parece que 17 vezes. E aí perguntaram pra ele, ah tá, e qual é a tua posição? Aí ele, ah não, mas eu vou deixar pros estados decidirem e não sei o que. Pronto. Ficou por isso. Então, plano de saúde, né? Que nem ele falou lá do Obamacare também. Outra coisa que ele não soube responder. Ele foi lá e disse assim, ah não, eu fui bom em deixar o Obamacare, eu mantive o Obamacare. E aí a apresentadora lá perguntou, tá aí, qual é o teu plano com relação aos seguros? E, botando parênteses, os dois apresentadores estavam batendo no Trump e não estavam batendo nela. Os dois eram socialistas, obviamente. Estavam do lado da Kamala, mas enfim, ele tinha que se defender. E aí a apresentadora perguntou, tá aí, qual é o teu plano para os planos de saúde, né? O Obamacare. Aí ele disse assim, ah, eu não tenho nenhum plano, mas eu vou ter um logo. Logo eu vou trazer um. Pô, cara, o cara vai sem plano nenhum para um negócio que é importante, que é o Obamacare, que é um lixo. O Obamacare é um lixo que deixou os planos de saúde caros. Você tem que pegar e tirar esse plano de saúde obrigatório e deixar que as seguradoras de saúde, né, elas fiquem competindo entre elas para deixar o plano de saúde barato. Certo? Com a questão da guerra, isso ele foi até um pouco melhor, porque também, né, cara, tipo, o Biden tirou lá o... por decreto, ele decidiu, né, com o comando em chief, que eles falam, tirar o pessoal do Afeganistão, né, e deixar armas lá e tal. Isso ele foi bem. E na questão do Irã, né, dar dinheiro para o Irã, né, até na época do Obama também, né, só que ele tinha que falar um negócio, tipo assim, ah, eu vou dizer um segredo para vocês, o Biden não gosta dela, o Biden não suporta ela. Cara, tipo, parece uma criança, meu. Cara, não dá para entender, meu. Tipo, não precisa usar essas coisas. Parece que ele é um velho gagá, aquele tipo tiozinho, ou uma criança no maternal, sabe, na escolinha. questão de armas, né, ele ficou falando de armas lá e tal, e a Kamala Harris pegou e disse assim, ó, cara, não fala isso, tá, porque eu tenho arma e o vice, o meu vice tem armas, e você sabe que a gente não vai mexer nisso. Pronto, deu nele, cara. Mesmo que a gente saiba, né, cara, que eles são contra isso, isso eles não conseguem mexer nos Estados Unidos. Ninguém vai tirar arma de ninguém nos Estados Unidos. Ninguém vai tirar arma de ninguém aqui, isso eu garanto, já morei aqui um tempão, ninguém vai tirar. Cara, você vai ali na esquina e compra a arma e deu, acabou, não vai. Economia, inflação, desemprego, ele foi em cima dela, né, pra mostrar que, pô, pior a inflação nos últimos anos e tal, desemprego, e ela falou da pandemia, né, e se você for ver, tudo isso, essa inflação que a gente tá vivendo nos Estados Unidos agora, e o desemprego, tudo que tá se passando agora, tudo que tá acontecendo na economia, começou com a pandemia. O Trump tava fazendo um bom governo em termos de economia? Tava. Tava tudo bem, tava o desemprego baixo, inflação baixa, de repente veio uma pandemia, ferrou com tudo, ele tentou arrumar, e agora também estamos sofrendo o que tá acontecendo com a economia, inflação e tudo isso. Então isso não foi só pela desorganização do governo de agora. Não, isso é da pandemia. A pandemia detonou toda a administração dele, do Trump, já no final da administração, a economia já tava uma merda, e depois no próximo governo. O que eu acho que, cara, tipo, o que não dá pra entender é que os democratas ficam sustentando guerra, que nem os socialistas da Europa. Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, todos esses países ficam sustentando guerra, e aí ficam taxando os seus cidadãos pra sustentar a guerra de Israel, pra sustentar a guerra da Ucrânia, pra sustentar guerras do mundo inteiro. Isso tem que parar. Que se foda. Esses caras vão lutar as guerras deles, cada um tem que sustentar o seu lugar, e acabou o assunto. Isso é o que eu penso. Imigração. Cara, tipo assim, imigração não precisava nem discutir muito, cara, a Kamala Harris era pra ter se fudido, e acabou o assunto. Aí ela conseguiu dar a volta por cima dele, dizer que ele não aprovou uma lei que era pra dar mais, mais pro próprio Biden conseguir, conseguir trabalhar melhor com a questão da imigração, e aí o Trump não aprovou essa lei, ligou lá pros deputados e tal, não é ele que não aprovou, ele ligou pros senadores, deputados e tal, pra não aprovarem a lei pra dar essa facilidade que o Biden precisava, essa autonomia que o Biden precisava pra lidar com a imigração descontrolada. E aí, ela jogou isso pra ele, né, e ele disse, ah, não, mas tá cheio de imigrantes entrando aqui, é o pior momento da imigração na história dos Estados Unidos, e é verdade. E aí o cara foi usar, provavelmente uma fake news, obviamente, de que tem imigrante comendo cachorro e gato das outras pessoas, os pets dos americanos. cara, meu, isso virou meme na internet, no Twitter, em tudo que é lugar. Agora, tá todo mundo botando, os imigrantes comendo gato. Tipo, o cara vira meme, cara, tipo, por que que o, obviamente, o Greg Abbott ou o Ron DeSantis não iam colocar esse negócio, não iam falar esse negócio, falando que, ah, estão comendo o meu gato da esquina ou o meu cachorro na esquina, os imigrantes. Ah, aí pergunta, ah tá, vai expulsar 11 milhões de pessoas, tá, como vai expulsar 11 milhões de ilegais? Esse é o negócio, com a polícia local de cada lugar, é difícil, a primeira coisa que tem que fechar é a porteira, fechar o muro, né, realmente fazer esse muro, fechar, não ficar deixando, e isso ele está certo, os outros países mandando, a escória, a pior coisa que tem nos outros países para dentro dos Estados Unidos, estão fazendo isso mesmo, né, mas é isso, cara, tipo, eu acho que o Trump não vai aceitar outro debate, porque na minha opinião ele perdeu, perdeu, e a gente tem que aceitar isso, é, se vocês perguntarem para mim qual que eu prefiro que seja o presidente, eu prefiro que seja o Trump, porque ele vai baixar, a tendência é que ele baixe os impostos e que ele evite guerras, não dê dinheiro para a Ucrânia, e na mesma hora a Ucrânia perca a guerra, termina isso daí, né, porque, na minha opinião, a Ucrânia vai ser dividida no meio, a Rússia vai ficar com metade da Ucrânia, e vai ficar com a metadezinha lá, que sobrar da Ucrânia, vai ser um tampão ali, né, que é o que a Rússia quer, a Rússia precisa desse tampão, a Rússia não tem oceano para defender isso, então é isso, e a Israel ali vai ser mais difícil terminar, mas ele tem muito mais jeito para fazer isso, e ele pode prolongar a invasão dos Estados Unidos, da China em Taiwan, pode prolongar, pode prolongar a guerra na Coreia também, então eu prefiro que o Trump ganhe, mas eu não vejo isso acontecendo, pode mudar a situação, pode mudar a situação, pode acontecer um outro atentado, dele sobreviver, quando aconteceu o atentado, eu achei que ele ia ganhar, porque tinha o Biden do outro lado, quando muda para vice, para Kamala Harris, pronto, vira o jogo tudo de novo, então assim, são dois Estados, Pensilvânia e a Georgia, a Kamala Harris precisa ganhar um dos dois, o Trump precisa ganhar os dois, certo? Essa é a minha opinião, deixe nos comentários a sua opinião, curta o vídeo, siga o canal, siga o Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram, e no X, no X, no X é Carlos Schreier, mas tem lá, Brasileiros Sem Fronteiras, você vai achar, siga o canal da minha esposa, Brasileiras Sem Fronteiras, e, dê uma olhada na nossa comunidade, tem três tipos de assinatura, lá tem um conteúdo diferenciado, certo pessoal? Um abraço a todos, e até mais. e até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma